E aí viajantes, vamos hoje aprender como que abastece aqui nos Estados Unidos E todos os detalhes aqui, vou te mostrar como é que faz A primeira coisa é na hora de parar o carro Então sempre se atente no painel do carro Geralmente aparece uma setinha assim, bem pequenininha Apontando aonde fica o tanque de combustível Pra você já parar do lado certo E não ter aquela complicação depois de manobrar o carro E aí é só você ir lá dentro da lojinha Todo posto tem uma lojinha de conveniência É só você ir lá dentro e pedir pra colocar a gasolina Quanto você quer de dólar E aí é só falar a pump número 6 4 dólares, 50 dólares Você escolhe Essa aqui é a nossa bomba número 6 Bora encher agora Então a gente vai escolher aqui a gasolina mais barata É a Regula Ela tá 3,19 o galão E aí vamos tirar Então é só apertar aqui E aí é só apertar aqui Põe aqui direitinho Pode pra travar aqui se você quiser Beleza Aqui a nossa conta deu 40 dólares 12 galões, 12.5 Vou ver quanto que encheu ali no painel Mas se tivesse dado menos E o tanque já estivesse cheio Você tem que voltar pra lojinha Pra pegar seu troco, tá? Não esquece não Senão você vai ficar Vai perder dinheiro aí E se você gostou desse videozinho aqui Rapidinho De como que abastece aqui nos Estados Unidos Dá o seu like aí Compartilha com seus amigos Manda aí nos grupos de WhatsApp Compartilha com todo mundo Pra ajudar aí Todo mundo que vai viajar Aqui pros Estados Unidos E aprender como é que abastece aqui E boa viagem Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto